Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar o vídeo falando mais ou menos quanto custa mobiliar uma kitnet. Eu já dei a dica aqui, já fiz o tour, já falei mais ou menos onde eu comprei cada coisa no tour. Então eu não vou ficar mostrando cada coisa aqui. Então pra você que tiver curiosidade de saber como são as coisas que eu vou falar aqui, os preços que eu vou falar, volta alguns vídeos atrás que tem tour pela minha kitnet e lá eu mostro tudo direitinho. Então você consegue ver o que que é. E aí nesse vídeo você vai saber quanto custou cada coisa e quanto custa mais ou menos mobiliar uma kitnet. Eu sei que mobiliar uma apartamento, mobiliar uma casa não é algo barato. A minha kitnet é alugada, então a gente optou por coisas que não fossem tão caras, afinal é alugado, mas que fosse a nossa cara, que coubesse no ambiente e que tivesse conforto, né? Também não é porque é alugado que a gente vai comprar qualquer coisa e vai dormir em qualquer lugar, não é assim. A gente comprou o que estava dentro do nosso bolso e eu não comprei tudo de uma vez. Algumas coisas realmente a gente comprou assim que chegou, mas a maioria eu fui comprando no decorrer dos meses. Eu me mudei pra cá, a gente se mudou pra cá em fevereiro desse ano. Então faz alguns... fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Faz nove meses. E ainda tem coisa que eu quero comprar, inclusive eu tenho uma listinha aqui de coisas que eu ainda quero comprar. Mas já tá tudo assim pra morar, já tá tudo certinho aqui, tá gente? E claro, tem coisa que vai ter gente que vai achar que não precisa, realmente, né? Penteadeira, não tá no tour a minha mesa do home office, que é esse pedacinho aqui, ó, que tá aparecendo aqui atrás. Mas eu vou gravar um tour por ela, porque quando eu gravei o tour da kitnet ela ainda não existia. Eu acho necessário porque eu trabalho com o YouTube, trabalho em casa, então eu gosto de ter um cantinho. Eu tenho uma loja, então quando eu tô em casa eu também tô trabalhando aqui nessa mesinha com as coisas da loja. Então eu acho necessário ter uma mesinha, um home office. Se vocês tiveram ouvindo um barulho no fundo, é a Amora cavando o cobertor, porque ela acha que toda ela é terra. Então desculpem. Então eu acho necessário ter um home office. Eu sempre quis ter uma penteadeira. Então, assim, são coisas que você vai falar, ah, eu preciso, eu não preciso, eu vou adequar, eu vou adequar, tá? Vamos lá pra não ficar muito longo esse vídeo. Eu vou começar aqui pelo começo, que seria a cozinha. Eu anotei aqui tudo no caderninho, então eu vou ficar olhando pra baixo pra ver. Começando pelo fogão. O meu fogão é um fogão da marca Esmaltec, quatro bocas. É um fogãozinho bem simples, mas ele tem acendimento automático. E foi presente da minha mãe e da minha avó. Mas eu pesquisei e ele custa 379 reais. Gente, vocês sabem que preço pode mudar toda hora. Eu posso ter visto o preço ontem e hoje já tá alto o preço, amanhã tá alto o preço. Mas eu vou pegar os links das lojas, de lojas mais conhecidas, Caso Bahia, Magazine Luiza. E vou deixar na descrição do vídeo pra vocês clicarem e ir direto pro modelo, tá? O que eu não deixar lá, o que eu não achar, vou deixar algum modelo parecido, porque eu já tenho algumas coisas que são mais antigas. E aí, provavelmente, eu não vou encontrar, tá? Então, assim, ó, fogão é esse preço, 379. Geladeira. No tour, vocês vão ver que eu tinha um frigobar. Aquele frigobar, quando eu comprei a minha loja, eu já tava lá, era da antiga dona. Então, eu morava em outra casa, outro apartamento, que era toda mobiliada alugada. A mobília era do dono do apartamento. Então, eu não usava aquele frigobar pra mim. O frigobar ficava na loja. Quando a gente mudou, a gente não tinha nada, porque era tudo do antigo dono. Então, a gente falou, ah, vamos levar um frigobar pra economizar dinheiro agora. A gente não tem muita coisa na geladeira, porque a gente não fica muito tempo em casa, acabou comendo na rua também. Então, pra que é uma geladeira enorme? Pra economizar, a gente trouxe o frigobar. E vocês viram aí no tour. E tava dando super certo pra mim. Só que, um belo dia, há um mês atrás, mais ou menos, meu marido foi limpar o frigobar. E aí, foi acabar tirando o gelo dele. E acabou furando o congeladorzinho que tem ali, sabe? Então, vazou gás e o frigobar simplesmente parou de funcionar. A gente foi ver pra arrumar e ficaria caro. É um frigobar antigo, não ia valer a pena. E comprar o do frigobar também, na minha visão, não vale a pena. Porque o frigobar hoje em dia custa R$800 e pouco, é o preço de uma geladeira grande. Então, não tem pra quê. E aí, fomos comprar outra geladeira. Eu, dei muita sorte, encontrei no OLX, um rapaz aqui de Santos, que tava vendendo a geladeira dele usada. Ele tinha no escritório de advocacia dele. E ele ia trocar de escritório. O escritório que ele vai era menor. E ele tava vendendo a geladeira. Então, a gente comprou a geladeira usada. É uma Consul de 239 litros. É uma Consul pequenininha. Não tem freezer. É o ideal que a gente precisava aqui, porque não dá pra ter uma geladeira grande aqui na kitnet. Então, ela coube certinho ali no lugarzinho do frigobar. E eu paguei R$350, tá, gente? Porque foi uma geladeira usada. Apesar dela estar novinha. Novinha, novinha. Ele falou que não tinha ela nem um ano. É muito nova. Mas eu pesquisei ela. E ela custa de R$899 até R$1.000 e pouco. Dependendo do dia e dependendo da loja, tá? O armário da cozinha. O nosso é um armário usado. Também compramos usado de segunda mão de uma moça que tava mudando de estado. Mas eu pesquisei um armário mais ou menos do tamanho do nosso aqui. Custa a partir de R$250. Eu paguei R$50 o meu, mas foi usado, tá? Inclusive, ele tá bem usado mesmo. Não é um armário novo. Eu quero até trocar. Máquina de lavar. A minha máquina de lavar é muito velhinha. Gente, eu tenho ela desde a primeira casa. Faz uns sete anos, sete anos e pouco que eu tenho essa máquina de lavar. Ela é bem velhinha mesmo. Então, eu já nem sei se tem mais o modelo dela. Mas eu pesquisei a Electrolux de 8kg. A minha é 6kg. Eu não encontrei a Electrolux de 6kg pra vender. Então, eu peguei a mais próxima. Foi uma de 8kg. E eu encontrei por R$949. Ela é botãozinho. Não tem aquelas coisas de... Não tem aquelas coisas de digital. Aquela cheia de frescura. Então, é uma máquina mais simplesinha. E eu pesquisei o valor mais ou menos disso aí. R$949. Indo aqui pro home office. Essa mesa de cavalete. Eu também comprei usada. Eu sou a rainha das coisas usadas, gente. Tá usado e tá assim... Usável. Eu compro mesmo. Eu participei de um grupo de meninas aqui da região de Santos. E tinha uma menina se desfazendo dessa mesa cavalete. E ela tava vendendo por R$60. Então, eu paguei R$60 num tampo já com cavalete. Ela era enorme. A gente teve que cortar. Porque ela era muito grande aqui pra kitnet. Eu paguei R$60. Mas eu pesquisei na Leroy Merlin. E eu vi que você consegue encontrar. Do mais simples. Cada cavalete por R$30. E um tampo, mais ou menos do tamanho do meu. Eu encontrei por R$22,90. Ela é pinus. Não é MDF. É pinus. Então, daria aí R$80 e pouquinhos. Pra você montar uma mesa dessa. Eu acho que até uns R$100 você consegue montar. Tá? Vamos aqui pra mesa da cozinha. Que vocês viram que é aquela mesa armário. Que ela tem o suportezinho de armário. E ela fecha. Essa mesa... Eu paguei R$200 e pouco. Se eu não me engano. Mas eu pesquisei ela essa semana. No Magazine Luiza. E tava R$189,99. Então tá mais barato ainda. Puff. Eu tenho o puff grande. Que eu uso como dispensa. O puff baú. E tenho dois puffs pequenos. Os puffs pequenos. Eu paguei R$25 a cada um. Foi numa loja ali da região do Brás. Não lembro. Porque foi em fevereiro. Faz um tempo. Mas puff é mais ou menos esse valor em qualquer lugar. O puff grande. Que é o puff que eu faço de baú. Ele não é bem um puff. Ele é... Gente, eu esqueci o nome agora. Mas é aquele negócio que você usa pra colocar na cama. Sabe? Calçadeira. Ele é calçadeira. É um puff calçadeira. O meu de cama de solteiro. E tem o de cama de casal que é maior. Eu comprei ele na loja do Danilo e do Gilson lá em Bertioga. A loja se chama Trevo Colchões. Pra quem for de Bertioga pode passar lá. Provavelmente ainda tenha. E eu comprei lá porque o meu marido trabalhava nessa loja pra eles. Antes da gente ter a nossa própria loja. Ele trabalhava lá com eles. E aí ele fez um precinho pra gente. Fez um precinho na cama também. Que eu já vou falar. Então eu acho, gente. Meu marido paga mais barato porque é antigo funcionário. É amigo deles. Mas eu acho que vocês encontram por uns 150 reais esse puff. E vale muito a pena. Ele é muito resistente. O espaço dele dentro é muito bom. E ele é muito bonito. Então eu acho que uns 150 reais. Pra quem for de Bertioga, entre em contato lá com eles. Pra quem não for, eu não sei se eles enviam pra fora. Mas procura como Trevo Colchões na internet. No Facebook. Pode ser que eles enviem, tá? O próximo item foi a penteadeira. A minha penteadeira é uma mesa de escritório. Uma mesa escrivaninha. Dá pra eu mandar fazer um espelho. Camarim, se quiser. Um espelho comum. Eu não tenho. Eu só tenho a penteadeira mesmo. E ela custou 138,90 no Mercado Livre. Eu vou deixar um link pra vocês aqui embaixo também. Eu não tenho guarda-roupa. É uma opção minha. Até daria pra tirar a penteadeira e colocar um guarda-roupa ali no canto de porta de correr. Daria super. Mas pra mim, eu não vejo porquê. Eu gosto da Arara. E gosto de deixar as minhas roupas dentro do baú. Então eu não tenho guarda-roupa. Mas se você for ter, tem que incluir aí. E a Arara, que eu coloco minhas roupas, eu também comprei no Mercado Livre. E eu paguei 69,90 nela. Eu também vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Cama. A minha cama é uma queen. É uma cama grande. Ela é baú. E normalmente essas camas são caras. Eu acho que vocês vão encontrar por aí na faixa de 2 mil reais. 1.800. Dependendo do modelo. Dependendo do colchão. Dependendo da qualidade da cama. A minha foi só 900 reais por dois motivos. Primeiro que foi na Trifo Colchões. Na loja que meu marido trabalhava. Então a gente conseguiu um desconto com o Danilo. E o segundo. Que o nosso puff. O nosso baú. Eram baús que estavam lá. Que eles não iam ter que fazer. Por quê? Porque um baú, ele é corino. E o outro baú, ele é pano. Eles vieram errado pra eles. Esses baús. A loja entregou errado. A fábrica entregou errado. E não ia ter troca. Então querendo ou não. Eles iam se desfazer disso. Ou iam ter que liquidar. E quase ninguém quer. Todo mundo quer um negócio igualzinho. Eu não me importei. Os dois eram brancos. Eu não me importo. Então ele fez uma promoção pra gente. Ele praticamente deu esse baú pra gente. E vendeu só o colchão. Por isso saiu tão barato. Tá? Foi 900 reais. As cortinas. A cortina que eu usei pra dividir o ambiente. E as duas cortinas da pia. Eu não lembro mais ou menos quanto eu gastei. Mas acho que tudo deu uns 150. A costureira me cobrou 70 reais pra fazer as três cortinas. E eu fui numa rua que chama Rua Jolie. Além de São Paulo. Fica próximo ao Brás. É uma rua só de tecido. Então tem preços muito bons. Eu comprei os tecidos lá. E comprei os varões. Uma dica. Procura no comecinho da rua. Que tem uma loja que vende varão. Com preço muito bom. Eu paguei nos meus pequenininhos. Faz muito tempo, gente. Eu não gravava ainda pro YouTube. Então eu não gravei. Não guardei essas coisas. Mas eu paguei acho que 8 e pouquinho. Em cada varão pequeno. E no grande aqui. Que tem mais de 2 metros. Minto. Eles não tinham grande. Eu comprei dois. E comprei uma emenda pra juntar os dois. Mas acho que deu 15 reais os dois aqui. Então foi muito baratinho. E eu encontrei bem mais caro na mesma rua. Então pesquisem. Rua Jolie. Ali no centro de São Paulo. Tá? Então eu devo ter gasto uns 150. 170 reais. Com as cortinas. Os varões. E tudo certinho. Cacto. Vocês viram no tour que eu tenho um cacto. Esse menininho aqui. Lindo. Esse cacto eu comprei no pé. Que é aquela loja grande. De ração. Pra cachorro. Pra gato. Pra tudo. É um pet shop. Eu comprei lá. E foi o lugar mais barato que eu encontrei. Cacto. Se eu não me engano. Aqui em Santos. Eles recebem cacto toda quinta-feira. Recebem planta em geral. Toda quinta-feira. Então fica a dica. Vai na quinta cedo. Que tem. Tá? Porque ele falou que acaba muito rápido. Feito água. E custou 50 reais. O meu cacto. Com vaso. Com as pedrinhas. Do jeito que ele tá aqui. Tá? Tirando isso, gente. Tem eletrônico. E decoração. É. Eletrodomésticos. Como batedeira. Liquidificador. Essas coisas. Que eu não coloquei na lista. A minha batedeira foi presente. De quando eu fui morar com a Toro Carlos. Faz uns oito anos. Faz oito anos já. O liquidificador eu comprei recentemente no Extra. E paguei acho que cem reais. Mais ou menos. Também não me lembro bem quanto foi. E micro-ondas. Eu não coloquei aqui na lista. Mas eu sei. Na época eu paguei 199 mil micro-ondas. Quando a gente foi morar junto. Era a época daquela linha branca. Tava com desconto na linha branca. Tinha tirado o imposto. Se eu não me engano. Então as coisas estavam mais baratas. Eu tinha geladeira. Tinha fogão. Tinha tudo. Mas eu deixei. Vendi tudo. Quando eu fui mudar pra esse apartamento. Que já era mobiliado. E fiquei só com micro-ondas. Máquina de lavar. Essas coisas que não tinham lá. Então o meu micro-ondas. Eu paguei acho que 199 reais. Hoje em dia você encontra ele aí por 300. Mas se eu encontrar o mesmo modelo. Ele é da Electrolux. Se eu encontrar o mesmo modelo. Eu também deixo aqui no box de informação. E a minha televisão é da LG. Faz muito tempo que eu comprei. Ela é de 32 polegadas. É Smart TV. E eu acho que eu paguei também uns mil e pouco na época. Mas como faz muito tempo. Não vai fazer muita diferença. Eu vou ver se eu encontro o mesmo modelo ou parecida. E também deixo aqui no box de informação. Tá? Ah! Eu esqueci. Eu tô usando no home office. Uma cadeira daquela Eames. Deixa eu abaixar pra ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Vocês estão vendo? Eu tô aqui com o pelego em cima. É aquele modelo Eames. Vocês viram aí que foi o modelo Eames com braço. Eu comprei ela ontem. Foi 149 reais. E eu comprei no Carrefour. De São Vicente. Era a última peça com braço. Eles falaram que não sabem quando vai receber. Então eu tive que trazer a do mostruário. Eu queria a branca. Mas só tinha a preta. Então eu trouxe a preta mesmo. Tô muito feliz com ela. Tá muito gostosinha. Muito confortável. E eu vou gravar bastante sentada nela agora. Por isso que vocês estão vendo o peleguinho aqui, ó. E ela tá aqui. Ah! Eu amei, gente. Tô muito feliz com... Com... Com essa comprinha. Então a cadeira custou 149 reais. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho comprido. Eu vou tentar cortar bastante. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo. De se inscrever. De compartilhar com os amigos. Pra... Dar sugestão de quanto custa mobiliar uma kitnet. Gente, eu tenho um vídeo aí do tour da kitnet. Quem quiser assistir, tá? Ele tá aí embaixo. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar passando aqui o meu Instagram. E é isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau!